Olá, começa agora mais um programa do nosso Boletim Ironman Brasil Florianópolis e hoje com uma entrevista especial com o tricampeão da prova Oscar Galindes. Também vamos mostrar a importância do bike fit na hora de fazer uma competição importante como o Iron. Teremos mais um atleta top no quadro Dica de Elite e quem assistir até o final ficará sabendo de uma promoção especial. Eu sou o Alexandre Codan e tenho a companhia das repórteres Cristina Volpi e Giovanna Helena. Boletim Ironman Brasil A gente desceu a serra e foi conversar, fomos até a casa do Oscar Galindes em Santos, o argentino radicado no Brasil, que é tricampeão da prova. Ele não vai competir esse ano por alguns motivos que ele explica agora pra gente. Oscar, você me contou que esse ano você não vai competir por uma questão de falta de oportunidade de treino, por segurança de treino na cidade de Santos, que é onde você mora. Então, eu diria que é um mix de coisas. Uma delas é a falta de segurança pra desenvolver um treino legal, um treino que dê... Eu, assim, de um tempo pra cá, as últimas edições do Ironman Brasil, falando do Ironman Brasil, Florianópolis, né? Eu não tenho conseguido o que eu teria gostado, entendeu? Aí, em 2008, eu parei, teve dois episódios de dengue ali no meio e não consegui fazer a prova que eu queria. Na realidade, eu achava que eu ia também ganhar umas 5 ou 6 vezes, não sei o quê. Então, aí, teve uma das últimas vezes que eu participei, assim, eu parei pra pensar e avaliei. É sempre lógico que avaliei tudo, né? Então, cheguei na conclusão que juntava muita coisa. Marca, OG, pessoa jurídica, pessoa física. E me atrapalhava, entendeu? Então, eu falei, a próxima vez que eu me inscreva pra fazer o Ironman, eu quero tentar não misturar e focar 100% na prova, portanto, treino. E aí, vem aquele negócio que tá acontecendo agora de dificuldade, de assalto, essas coisas, né? Então, esse negócio de ter que passar por aquele local lá, na estrada, toda vez, com... na mão, entendeu? Claro, entendeu? Você entendeu? Aí, complicou. Então, aí, você vai perdendo a motivação, você não sei, uma coisa ou outra. E aí, eu decidi, vou pra Floripa, nem só pra... com a minha marca. É uma pena que esse seja um problema em Santos também, né? Já que há algo recorrente quase que no Brasil inteiro, né? De roubo de bikes. É, com certeza. Não é só a elite. Não são só os amadores que estão sofrendo com assalto, com esse assunto de roubo também. Agora, elite. É muito triste ver isso. Tem que ter uma solução logo, né? Porque não dá pra treinar assim. Pois é. Inclusive, em São Paulo também, a gente tem esse problema com as bikes com ciclistas da USP, né? Tem muito roubo de bikes na USP. É uma pena. Além disso, tem também a dupla jornada que ele leva, né? Que não é fácil pra ninguém, além de treinar, ter que ainda cuidar da marca. Pois é. Esse lance de empresário e atleta, realmente... Já é difícil ser só empresário, ser só atleta no Brasil. Imagina os dois juntos, né? Só lembrando que o Galindes é um dos maiores campeões da prova. Ele é tricampeão, junto com o outro argentino, que é o Eduardo Sturla, que é tetracampeão da prova. Você sabe o que é o Bike Fit e qual é a importância dele? Nós fomos até a SBR Brasil e agora mostramos pra você. O Bike Fit, ele serve tanto pra escolha da bike, escolher a bike perfeita de acordo com as proporções da pessoa, tamanho de tronco, cavalo, pra escolher pra modalidade ideal, modalidade que ela quer fazer, seja um ciclismo, um triatlon de curta ou longa distância. Também pra ajuste fino da mesma. Então, a gente pode tanto já começar com um ajuste pra deixar a bike confortável, quanto depois um ajuste fino pra deixar ela mais agressiva e deixar do jeito que a pessoa gosta de pedalar e ela possa ter performance nos 90 ou 180 quilômetros de prova. O passo a passo do Bike Fit, ele na verdade começa com uma entrevista pra conhecer mais o ciclista, o triatleta, e entender o que que tá acontecendo. Se é uma bike nova, quais são os objetivos, que prova que ele vai fazer. Depende muito, às vezes, do Ironman que ele vai fazer, a gente tem que fazer alguma mudança na bike. E a gente também tem que ver muito o histórico dele, do atleta. Histórico de lesão, fratura, tendinite, tudo pra gente ver o que que a gente pode fazer e quais são as limitações do posicionamento pra ele na bike. Depois disso, a gente parte pra um teste de flexibilidade, pega algumas medidas da pessoa, e em seguida a gente vai pra bike. No meu Bike Fit, quando a pessoa sobe na bike, eu vejo duas coisas. Eu vejo a parte cinemática, que é como uma pessoa pedala. Então, a imagem dela, os ângulos. E uma outra parte, a parte biomecânica. Então, eu consigo medir o quanto a pessoa tá sendo eficiente na pedalada ou não. Através da potência. Então, nisso a gente já começa a fazer algumas mudanças. De altura de selim, taquinho da sapatilha, o recuo do clipe. Daí a gente consegue deixar o ajuste mais fino. O ideal pra quem vai fazer um Ironman é que volte todo mês até a prova. Porque a pessoa vai mudando, vai ganhando flexibilidade, ou vai lesionando até. E a gente tem que ir adaptando a pessoa pra bike. Foi muito legal acompanhar esse serviço da Bike Fit. Aprendemos muito. Muito obrigada, Igor, por receber a gente tão bem. A loja da SBR Brasil fica em Moema. E aqui embaixo vai estar passando o endereço pra você que se interessou. E eu ouvi falar que a Giovana tá se interessando por esse mundo da bike e ela vai levar a Caló e Ceci dela lá pra fazer um backfit. Certo, Giovana? Certo. E tem até cestinho, viu, gente? Pra colocar flores e tudo mais. Muito bem. Igor, espere pela visita da Giovana pra fazer o backfit da Caló e Ceci. E agora chegou a hora da Dica de Elite. E aí com a palavra nós temos Oscar Galins. Roda aí. Dica da Elite. O Ironman é uma prova individual, né? É uma prova de superação, mas é uma prova de... É uma luta própria, né? Que o próprio atleta tem. Inclusive quando ele treina, ele treina a maioria das vezes sozinho, né? Mas quando chega lá no local da prova, eu vejo que como tem tanta gente, gira uma energia, rola uma energia que pode ser que seja positiva ou negativa. E tanta energia que de repente passa pro outro lado. Então o que eu vejo que muitos atletas, assim, os erros que eles cometem, direta ou indiretamente, eles serem influenciados por outros atletas. Tipo assim, você configure a minha bike, é suficiente chegar lá e ver outro atleta que ele tá com a bike configurada do jeito que eu pensei em fazer e não fiz. E aí... Aí complicou. Aí a minha cabeça fica naquele negócio de será que eu fiz certo? Então a dica é, tipo assim, você fazer o melhor e a sua estratégia, aquela que você trazou, tipo, que você planejou e nada interferir, deixar que nada entre no caminho pra interferir com aquela estratégia. Então se concentre em você, se feche e que vai dar tudo certo. Bom, agora uma pergunta importante pra vocês. Meninas, qual é a aposta de vocês pro Aromãe desse ano? Giovanna? Bom, a minha aposta, eu tenho certeza que vai ser a vencedora, né? Vamos lá, né, gente? Forças pra mim. Santiago Assento. E Harley Churam. Cris? Eu sou brasileira e não desisto nunca. Então, eu vou de Igor Amorelli de novo e Ariane Monticelli. Bom, eu não serei tão patriota assim, né? Gostaria muito que os brasileiros vencessem, obviamente. Mas a minha aposta mais técnica seria Amanda Stevens e Timothy O'Donnell. Inclusive, são os campeões de 2013. O Timothy venceu com o recorde da prova em 2013. Esses são os nossos palpites. E pegando um gancho nos palpites, a gente vai lançar agora aquela promoção que a gente anunciou no começo do programa. Isso mesmo. Será o bolão do Iron. Quem acertar os vencedores deste ano ou chegar mais próximo vai ganhar um kit especial dos nossos apoiadores. A gente já tem aqui uma camiseta e o kit da Mizuno autografado pela Ariane e pelo Igor Amorelli. E um kit também da Oakley. Então, obrigado a Oakley e a Mizuno. A gente espera que em breve a gente tenha mais apoiadores para essa nossa promoção. E quem ganhar vai ganhar o kit dos campeões porque é a minha aposta e eles vão ganhar. Então, para participar é fácil. tem que escrever aqui nos comentários do vídeo o seu palpite e dizer por que você acha que eles vão vencer. Tem que ser criativo. E aí, quem acertar os nomes ou chegar mais perto dos vencedores, né? O segundo ou o terceiro colocado e tiver a frase mais criativa, leva o kit. O regulamento completo você pode encontrar no link webrun.com.br barra bolão iron. Bom, estamos encerrando o nosso boletim de hoje. Mas antes, não se esqueça de conferir o nosso pacote de fotos oficial. Acesse webrun.com.br barra fotos iron e garanta seu pacote com desconto. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.